Mano Menezes quer levar jogador do Inter para o Corinthians. Espera a vinheta e vem comigo. E aí meu povo, e aí? Tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal no qual eu vou te contar quem é o jogador que o Mano quer levar para o Corinthians. E ainda tem outros dois times interessados nele. Está no grupo do Inter, mas não é titular. Eu vou te trazer detalhes sobre isso neste conteúdo, então fica comigo até o fim do vídeo. Te inscreve no canal, se puder me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Todos os conteúdos por aqui são oferecimento de KTO. Acessa kto.com, cria a tua conta e quando te pedirem ali um código, um cupom promocional, escreve o meu nome, Marinho, porque assim eu te dou 20% de bônus no teu primeiro depósito. Sabe aquela aposta que se você perder o dinheiro volta? Isso mesmo, 20% desse tipo. Então acessa kto.com e agora bora falar do Inter. O jogador do Inter não é titular, está na mira de três clubes, o Mano quer levar para o Corinthians. De quem é que eu estou falando? Hã? Você já adivinhou? Não? Pedro Henrique, atacante do Internacional, tem contrato até 2025. O que aconteceu é que recentemente o Pedro Henrique não está muito contente com a forma que não tem sido aproveitado. Ele fica muito tempo na reserva, depois de se recuperar de lesão, daquele problema no braço e tal, ele entra, sai, é usado, não é, e não está muito contente com esta situação. É fato também que o rendimento do Pedro Henrique caiu bastante. Ele começou a temporada como artilheiro do Inter, mas depois aos poucos, com muitas trocas de posição, muitas alternâncias no próprio time, ele acabou aí caindo numa vala comum de jogadores que atuam ou não. Pois três times sondaram o staff desse jogador de olho na próxima temporada. É aquela primeira sondagem, um primeiro contato, um primeiro bate-papo para saber qual a disponibilidade dele de negócio. E eu já te digo o que o Pedro Henrique tem ideia de responder. Mas antes eu quero te contar que o primeiro time é o Corinthians, por indicação de Mano Menezes, que gostaria de contar com o Pedro Henrique. Publicamente o Mano ainda não trata de 2024 no Corinthians. Ele disse que primeiro quer evitar totalmente a chance, que é mínima, de rebaixamento. Mas nos bastidores esse assunto já é bem forte. O Mano articulando a próxima temporada, porque ele deve permanecer por lá, independente de quem vença a eleição corintiana. O segundo time que está de olho no Pedro Henrique é o Bahia. Envolvido aí na luta contra o rebaixamento, o time que agora é do Grupo City. A gente vê no Pedro Henrique a oportunidade de um jogador de velocidade e experiência. Porque o Bahia tem muito jogador jovem, mas não tem aí um cara de mais peso, mais força, mais firme, para levar a equipe a conquistar os resultados que precisa. O Bahia tem dinheiro, né? Tem dinheiro para comprar o Pedro Henrique se quiser, por conta dessa parceria com o Grupo City. Porém, tem a situação de orçamento reduzido caso caia para a segunda divisão. Vai depender muito do que acontecer e também não é fácil convencer um jogador a deixar o time do coração dele, que é o Inter, para ir jogar uma Série B pelo Bahia. Vai precisar abrir o cofre o Bahia caso seja de fato o mais interessado em contratar o Pedro Henrique. O terceiro time que volta à carga é o São Paulo, que antes também já tentou a contratação desse jogador. Na época eu acho que o Rogério Senna era técnico do São Paulo, que por sinal agora está no Bahia, né? O Rogério Senna, quando estava no São Paulo, tentou contratar o Pedro Henrique, não conseguiu e o São Paulo volta mais uma vez o interesse nesse jogador por conta agora do Dorival Júnior, que também aprecia as qualidades do Pedro Henrique e também vê nele uma oportunidade de um jogador para a ponta, uma alternativa de velocidade para fazer o que o David não fez. O São Paulo, inclusive, deve devolver o David ao Internacional, já que o Inter não aceitou a proposta de um milhão e meio de euros com pagamento parcelado que o São Paulo fez para ficar com os direitos do atleta. Lembrando que no contrato dele está prevista uma opção de compra de quatro milhões de euros. Isso do David, tá? E o Inter não aceitou por ser muito menos do que estava previsto em contrato. Mas esse vídeo não é sobre ele, é sobre o Pedro Henrique. E para fechar esse conteúdo, eu vou te contar o que o Pedro imagina responder neste momento. Para que não esteja satisfeito com o que está acontecendo, o Pedro Henrique não está disposto a sair do Inter para aceitar qualquer proposta não, viu? Tem que parecer um projeto muito interessante, como o Corinthians, por exemplo, ou o São Paulo. Ir para a Série B no Bahia está praticamente descartado. Mas, pela primeira vez, ele abre a porta para ao menos ouvir os projetos. Diferente do que acontecia em outros momentos, agora o Pedro Henrique pode analisar, tem interesse em analisar, pensar sobre o que vai acontecer. Se vai ficar no Inter ou se vai buscar um outro clube para atuar no Brasil. Ou seja, não está descartada a saída dele do Internacional na próxima temporada, ainda que ele permaneça sob contrato até 2025. Uma compra, um empréstimo, tudo isso vai ser debatido a partir de uma oferta oficial que ainda não aconteceu. Clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho